A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O ex-deputado está em prisão preventiva desde 2017. A defesa entrou com um recurso em habeas corpus no STJ, alegando excesso de prazo. Por maioria de votos, a sexta turma entendeu que esse argumento não faz sentido porque Eduardo Cunha foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. De acordo com o processo, o ex-deputado era um dos líderes de uma organização criminosa que agia dentro da Caixa Econômica Federal e cobrava propina para liberar financiamentos com recursos do FGTS. Os autos indicam que Eduardo Cunha recebeu mais de R$ 80 milhões no esquema. Ele foi preso em um desdobramento da operação Lava Jato e condenado por violação de sigilo funcional, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva foi decretada no momento da sentença de primeiro grau e mantida desde então. Para o relator do recurso em habeas corpus aqui no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, a manutenção da medida cautelar se justifica pelo risco de Eduardo Cunha voltar a praticar os mesmos crimes. Legenda Adriana Zanotto